Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no Estado de Segipte, na cidade de Aracaju. O nosso pastor presidente é o pastor Vigínio de Cavalho Neto, o nosso pastor vice-presidente é o pastor Almésio Alves, e o meu pastor local é o pastor Gilmar Araújo. Então, neste vídeo de hoje nós vamos comentar a lição de número 8 das nossas lições bíblicas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O comentarista da lição desse terceiro trimestre de 2018 é o pastor Claudionor Corrêa de Andrade, que é consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Se inscreve no canal. O segundo pedido é, deixa o seu joinha, veja que aqui por baixo tem dois botãozinhos, um para você dar legal e outro para você dar negativo. Se você gostar do vídeo, você dá joinha, se você não gostar, é um direito seu, dá negativo também. Então, isso significa que precisamos melhorar mais o nosso ensinamento. Mas dá um joinha, como um sinal de que você gostou do nosso conteúdo. Isso ajuda o crescimento do canal, faz com que o YouTube pegue o nosso vídeo e dê uma exposição maior a ele. E com isso, vamos alcançar mais pessoas e levar um pouco do meu conhecimento para os professores e alunos. Terceiro pedido, deixa um comentário aqui por baixo desse vídeo, que isso também ajuda no desempenho do canal no crescimento. Quarto pedido, pega o link desse vídeo, por baixo aqui tem a opção de compartilhar. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, onde você participa, na sua igreja ou em outros grupos, para que assim nós possamos alcançar um público maior e levar essa mensagem maravilhosa desse trabalho extraordinário, que é comentar as lições bíblicas da Escola Dominical. O tema dessa lição de hoje é a sobriedade na obra de Deus. Essa lição será ministrada agora no dia 19 de agosto, a lição de número 8. O texto áureo diz o seguinte, E não vos embriagueis com o vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. A verdade prática diz, O exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e intemperanças. Desde já quero dizer que essa lição é bem polêmica, mas eu vou dar uma visão conservadora acerca desse assunto. Respeitando aqueles que gostam de tomar uma bebida, mas eu não vou por esse caminho, não concordo e serei conservador acerca dos bons costumes que nós temos aprendido ao longo desses 19 anos que servimos ao Senhor. Então vamos comentar essa lição, mas com uma visão conservadora. E desta forma, vamos puxar mais para o lado espiritual, para conservar a saúde espiritual dos nossos irmãos. Nós estudamos na lição de número 7, na lição passada, acerca do fogo estranho diante de Deus. Aprendemos um pouco mais sobre o ministério sacerdotal, acerca das falhas que Nadab e Abiú cometeu. Comentamos e demos duas interpretações para o motivo de Deus ter fulminado Nadab e Abiú, quando eles entraram no lugar santo para queimar incenso, no altar de incenso, e saiu fogo do Senhor e os consumiu ali diante do altar de incenso. Nesta lição, o autor, ele dá mais ênfase para a segunda interpretação que eu dei, que no caso, a embriaguez dos dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. Então aqui, na introdução, ele já deixa bem claro o ponto de vista dele, que diz mais ou menos assim, que diz desta maneira. Embora, cientes de suas responsabilidades, eles não temeram entrar no lugar santo para oferecer fogo estranho ao Senhor. Por causa disso, Deus os fulminou ali mesmo diante do altar de incenso, o que os levou a agir de maneira tão irreverente e profana. Pelo contexto da narrativa sagrada, podemos concluir que ambos estavam embriagados. Isso baseado no próprio capítulo 10 do livro de Levítico, versículo de número 8 e versículo de número 9, aonde o próprio Deus chega para Arão e dá uma ordenança. Diz que quando ele fosse entrar na tenda da congregação, não era para ele nem os seus filhos beberem bebida forte, nem vinho nem bebida forte, para que não morressem lá dentro, conforme Nadab e Abiú. Então, quando nós vamos analisar o texto, que diz que ambos pegaram os seus próprios incensários, colocaram nele fogo e entraram lá, passaram pelo átrio. No átrio, bem sabemos que tinha o altar de holocausto, onde o fogo tinha que permanecer aceso, não podia se apagar, baseado em Levítico 6, 12 e 13. Mas o sacerdote a cada manhã tem que colocar lenha para que o fogo continuasse queimando. o incensário específico tinha que ser aceso com brasas tiradas desse altar de holocausto, com o fogo que Deus tinha enviado lá naquele altar. Outro ponto que fez com que essa sentença caísse sobre eles, esse juízo da parte de Deus, é que ambos não tinham autorização para queimar o incenso, a não ser o seu pai Arão, que era sumo sacerdote. Então, fica muito bem claro, baseado nesses versículos 8 e 9, do capítulo 10 de Levítico, que ambos provavelmente estavam embriagados. E foi, no caso, a segunda interpretação que nós demos lá no vídeo de número 7. Mas aqui agora vai falar especificamente sobre a sobriedade na obra de Deus. No caso, como nós devemos nos apresentarmos diante de Deus. Será que o cristão, o crente em Cristo Jesus, que tem agora uma nova vida, que se tornou uma nova criatura, ele pode beber vinho, beber uma cerveja ou qualquer outro tipo de bebida forte, alcoólica, mesmo se for na sua casa, reservado, sem levar escândalo para ninguém? Será que pode? Será que isso é possível? Será que é pecado? Será que Deus condena? É sobre esses e outros assuntos que vamos entrar profundamente nesta lição. Aqui nós entendemos no primeiro tópico que homens como Noé, ele teve uma má experiência e até gerou maldição dentro da sua casa. E nós já estudamos em outra lição, no quarto trimestre de 2015, essa lição que tem como tema o começo de todas as coisas, que na lição de número 9, ela narra o seguinte, a lição de número 9, bênção e maldição na família de Noé. E essa maldição, ela foi causada justamente por causa do álcool. Nós entendemos que Noé, ele não se embriagou propositalmente, lógico que não. Quando Noé, ele saiu da arca, após o dilúvio, Deus, ele tinha mudado completamente, ele tinha criado as estações e tinha mudado de uma forma que agora passa a chover sobre a terra. Antes, não chovia sobre a terra, apenas saía da terra um vapor que regava a terra. depois desta mudança toda, após o dilúvio, houve uma mudança. É tanto que, antes disso, os animais não se alimentavam de carne. O homem também não se alimentava de carne. Somente após o dilúvio, foi que houve esta mudança completa na terra. Noé agora, ele planta uma vinha, lógico que esperou ela crescer, dar o seu fruto em uma grande quantidade para ele poder extrair e fazer o vinho. Só que ele não contava com a fermentação. Antes, isso não acontecia. É o que nós entendemos quando estudamos esta lição do quarto trimestre de 2015. Mas agora, com as estações mudadas, agora, o vinho, ele fermentou. Noé começou a beber e as pessoas que bebem sabem que o vinho, ela é uma bebida doce e a pessoa vai tomando e, de repente, de acordo com a quantidade de vinho que você ingerir, lógico que, uma pessoa como eu, como você que está assistindo este vídeo e que não tem o hábito de beber nenhum tipo de bebida alcoólica, eu acredito que, se eu ou você que não tem o hábito de ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica, se ingerirmos, ao menos, esta quantidade de vinho, já vai mudar completamente o nosso estado. Vamos ficar um pouco tontos, talvez até embriagados. Por quê? Porque nós não temos o hábito. Então, Noé, ele começou a tomar o vinho pelo fato do vinho ser uma bebida doce, agradável para aqueles que gostam. Ele começou a ingerir o vinho e, de repente, ele ficou completamente embriagado, tirou a sua roupa e começou a se alegrar e, com isso, seu filho, Can, ele viu aquela cena e ele agora começou a zombar do seu pai e foi chamar os seus dois irmãos para presenciá-lo. Nós desconhecemos a história, então, nós percebemos que a maldição que Noé lançou também não foi sobre Can, mas sobre o seu filho, Canaã. E, enfim, um ponto negativo, dois pontos negativos, nós podemos entender aqui, dois pontos negativos. Primeiro, Noé se embriagou e agora ele se despiu. E o segundo ponto negativo foi que, através deste ato de Noé, houve uma zombaria por parte do seu filho e, com isso, uma maldição sobre o seu neto. Olha só, tudo isso por causa do efeito do álcool. Vamos um pouco mais à frente e vamos ver o segundo, o segundo ato na vida de um homem que, no caso, Ló e as suas duas filhas. Isso está baseado no primeiro tópico, no segundo subtópico, onde relata a história que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 19, do 31 em diante. As filhas de Ló, elas imaginaram que o Deus que o pai delas servia, o Deus que tinha enviado anjos para tirá-lo daquela cidade de Sodoma e Gomorra, não tinham poder para tirar ele daquela região e levar para uma região habitável onde ele e as suas filhas pudessem as filhas encontrar homens para elas poderem se casar e procriarem e elas agora desacreditando, desconfiando do poder do Deus que o seu pai servia, embriaga o seu pai com vinho e uma vai uma noite e dorme com ele e na segunda noite a outra vai e deita com o seu pai cometendo um pecado gravíssimo que é o incesto. Bem sabemos que logo no começo da criação esta prática era aceitável por parte de irmãos porque Deus criou apenas um casal Adão e Eva é o que nós cristãos acreditamos e de se multiplicar e encher a terra então os irmãos eles casavam com as suas irmãs e eles procriavam mais a frente essa prática ela foi proibida e considerada um pecado porque não existia mais a necessidade e haja vista que já existia muitas pessoas muitos povos povoando a terra então não existia mais essa necessidade mas somente lá no começo mas agora as filhas de Ló elas usam desse artifício o vinho embriagar o seu pai e tiveram relações com ele para procriar e ambas engravidaram e com isso vemos agora mais consequências vimos consequências no ato de Noé e agora vemos consequências no ato das duas filhas de Ló que foram os dois povos que descenderam dessas duas jovens que foram os Moabitas e os Amonitas que lá na frente iria dar muito trabalho ao povo de Deus mas tudo isso causado pelo efeito do vinho então já vemos aqui dois pontos negativos primeiro o caso de Noé segundo o caso das filhas de Ló e o terceiro o caso do próprio rei Davi quando mandou embriagar a Urias para encobrir o adultério que ele tinha cometido com a mulher de Urias Batissena mas eu gostaria de compartilhar com você mais um caso muito relevante e que também teve consequências desastrosas para um determinado rei bem sabemos que ele não era um homem temente a Deus não fazia parte do povo de Israel mas sob o efeito do álcool ele acabou estendendo as mãos para pegar em algo que ele não tinha autorização essa história que eu vou compartilhar com você ela está narrada no livro de Daniel no capítulo 5 o versículo 1 diz o seguinte o rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil veja bem bebeu vinho na presença dos seus mil convidados versículo 2 havendo Belsazar provado o vinho mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém para que bebessem neles o rei os seus grandes e as suas mulheres e concubinas então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei os seus grandes as suas mulheres e concubinas e beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro de prata e de cobre de ferro de madeira e de pedra veja bem o versículo 2 diz que havendo Belsazar provado o vinho mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai olha só quando diz que havendo provado o vinho na verdade não foi isso aqui que ele fez eu provei dessa água mas não foi isso que ele fez ele bebeu uma certa quantidade afetou a sua mente o efeito do álcool e sob o efeito do álcool ele agora tomou uma decisão insensata mandando pegar os utensílios que o seu pai respeitara nem o seu pai nem o seu avô tiveram o mesmo ato insano que o rei Belsazar ele teve de tocar nos utensílios da casa do senhor e agora sobre o efeito do álcool ele vai e manda apanhar os utensílios pegou as taças e agora começa a beber vinho ele os seus grandes suas mulheres e até as concubinas e o que foi que aconteceu vamos ver aqui e olha só o versículo 5 na mesma hora o versículo 4 diz beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro de prata de cobre de ferro de madeira e de pedra versículo 5 na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real e o rei via a parte da mão que estava escrevendo então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro veja só o medo que ele ficou agora após aquele ato insano aquela mão aquele dedo escrevendo na parede e nós vamos ver a escrita no versículo 25 em diante que diz está esta pois é a escritura que se escreveu meni meni tekel e parsim essa interpretação daquilo que meni contou Deus o teu reino e o acabou tekel pesado fosse na balança e fosse achado em falta peres dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos peças olha só as consequências por causa das atitudes que ele tomou por estar sob efeito do vinho então no primeiro tópico nós já vimos as consequências que uma pessoa sob efeito do álcool ela pode trazer sobre si sobre a sua família olha só o resultado que aconteceu com o rei Belsazar para finalizarmos esse primeiro tópico então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de seu terceiro dominador do reino agora olha só a consequência desastrosa que sobreveio sobre a vida deste reino por desrespeitar as coisas sagradas de Deus em um momento sob efeito do álcool versículo 30 naquela mesma noite foi morto Belsazar rei dos caldeus e Dário o medo ocupou o reino na idade de 62 anos perdeu a sua vida porque em um momento de insensatez sob efeito do álcool desrespeitou as coisas sagradas de Deus o o tópico de número 2 ele fala sobre o vinho no ofício divino em sua oferta de manjares ao senhor os israelitas faziam-lhe também a alibação de um quarto de rin aqui o autor ele se equivocou ao listar o capítulo 13 e o versículo 13 de levítico se você for fazer a leitura você vai ver que não tem nada a ver com o que ele está o que ele está citando aí que é no caso a oferta de manjares nós vamos ver lá acerca da lepra o capítulo 13 de levítico o versículo 13 diz o que então o sacerdote o examinará e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne então declarará limpo o que tem a mancha tem a mancha todo se tornou branco limpo está então não tem nada a ver com a citação dele que aqui no caso é em sua oferta de manjares ao senhor os israelitas faziam-lhe também a alibação de um quarto de rin onde está escrito isso nós vamos ver que isso está escrito no livro de segundo reis capítulo segundo reis capítulo de número 16 segundo reis 16 versículo 13 vai falar sobre a limbação e queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares e derramou a sua limbação e expagiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar ou seja essa limbação quando diz derramou a sua limbação muitas vezes era utilizado o vinho às vezes era o vinho ele era misturado com mel e também com um pouco de água vamos ver ainda no livro de números capítulo de número 15 números 15 versículo de número 5 essa oferta de manjares onde era feito a limbação utilizando o vinho na oferta números 15 versículo 5 e de vinho para a limbação preparareis a quarta parte de um para holocausto ou para sacrifício por cordeiro e para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de duas décimas de flor de farinha misturada com a terça parte de um de azeite eu peguei aqui a referência sobre esse in esse in equivaleria atualmente a 3,47 litros então essa era a quantidade de vinho e também de azeite que era utilizado para a limbação um pouco mais de 3 litros quase 3 litros e meio de vinho ou de azeite era utilizado então aqui nós vemos o vinho no ofício divino era utilizado o vinho nas ofertas ao senhor era permitido que o povo ingerisse o vinho nós vamos ver em várias passagens da bíblia falando acerca do vinho como algo bom algo que produz alegria e muitas pessoas quando vão falar sobre o vinho costumam dizer que existia dois tipos de vinho o vinho fermentado e o vinho não fermentado só que essas pessoas se esquecem do seguinte que o vinho só era produzido em Israel uma vez por ano geralmente lá para setembro uma vez por ano e quando você vai estudar você descobre que o suco da uva ele guardado depois de sete dias ele já fermenta olha só um caso que aconteceu aqui na igreja há alguns meses atrás bem sabemos que hoje eu não sei por aí afora mas aqui no nosso estado aqui em Segipe principalmente aqui na cidade de Aracaju acredito que em todo o estado de Segipe na ceia do senhor nós não utilizamos vinho com álcool porque porque nós temos em nosso meio muitos irmãos que tinham um problema com bebida alcoólica então para eles não sentir o gosto do álcool e não se sentir tentado a voltar a se embriagar e voltar a se viciar ao álcool mudamos para o suco da uva o suco natural e aconteceu que compraram um litro daquele de suco de uva e eu não sei o que aconteceu mas fermentou e no dia da ceia depois que serviu lá encheu todos os cálices que foi servir aos irmãos que nós experimentamos aquele suco de uva ele tinha fermentado e estava com gosto de álcool tinha se transformado em uma bebida alcoólica então veja só aí as pessoas dizem ah o vinho que Jesus transformou lá em canada da galiléia não foi um vinho alcoólico e eu estava até vendo alguns vídeos algumas pessoas citando alguns exemplos e dizendo que se Jesus tivesse transformado aquele vinho em um uma bebida alcoólica ele teria se tornado pecador e devido a uma maldição que tem lá no livro do profeta Abacuque para não dar vinho ao seu próximo bebida alcoólica só que nós vamos entender que ali não foi suco de uva não foi suco de uva o mestre sala ele comprovou tu guardaste o melhor vinho para agora a última hora mas se essas pessoas forem entender que ali era suco de uva querer justificar o injustificável porque na verdade é isso era permitido eles eles bebiam fazia faz parte da cultura deles tomar o vinho bebidas alcoólicas então quando nós vemos aqui esse versículo de Efésios 5 18 dizer não vos embriagueis com o vinho em que há contenda vamos mudar a palavra não vos embriagueis com o suco de uva em que há contenda não está escrito suco de uva na ceia do senhor a ceia que Jesus ele realizou com os seus discípulos ele não bebeu não foi suco de uva foi o vinho o vinho com álcool a ceia que era realizada lá em Coríntios 11 nós vamos ver também que não era suco de uva como muitos querem alegar dizendo que era suco de uva não era e porque muitos ficavam embriagados com o suco da uva a ceia não era realizado com o suco da uva era realizado com o próprio vinho veja bem 1 Coríntios 11 do 17 em diante nisto porém que vou dizer-vos não vos louvo porquanto vos ajuntais não para melhor se não para pior porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja há entre vós discessões e em parte o creio e até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós de sorte que quando vos ajuntais no lugar não é para comer a ceia do senhor porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e assim um tem fome e outro embriagas ou seja eles iam participar da ceia uns comiam demais cada um levava o seu pão cada um levava o seu vinho os que tinham uma condição financeira elevada eles faziam aquele banquete lá eles comiam os que não tinham nada ficavam com fome como diz aqui e assim um tem fome e o outro embriagas embriagas se com que com o suco da uva se é o suco da uva natural e se não tem álcool não tem como se embriagar era vinho alcoólico que ele utilizava na ceia caso contrário não tinha como eles se embriagarem entendeu então fazia parte da cultura e não era condenado ou não é condenado ingerir o vinho no entanto no entanto eu particularmente eu particularmente não concordo e não apoio o cristão ele ingerir bebida alcoólica se você ingere tudo bem eu tenho meu direito de não concordar e de não apoiar por que? porque isso é abrir uma porta eu não vou dizer nem abrir uma brecha porque muitos dizem ah o pecado está em se embriagar mas como você vai medir a quantidade que você vai tomar e que não vai se embriagar é abrir uma porta e como está lá escrito no livro de salvos salvos de número 42 um abismo chama outro abismo então se você vai passar a ingerir bebida alcoólica porque a bíblia não condena porque condena a embriaguez você estará abrindo uma porta que no caso um abismo chama outro abismo e daqui a pouco você está se aprofundando quem sabe até se viciando então melhor é que não beba que não faça o uso de bebidas alcoólicas esta é a minha recomendação mas porque nas nossas igrejas não é ensinado que a bíblia não condena não condena ingerir bebida alcoólica justamente por causa do zelo por causa do cuidado com o rebanho do senhor porque há muitas pessoas fracas e que não vão se controlar vão começar ingerindo uma quantidade como essa e daqui a pouco está passando para dois copos três copos um litro nossos líderes ele nem toca nesse assunto com esta profundidade eles nem vão dizer a vocês que é permitido por causa da fraqueza de muitos por exemplo a pessoa como que diz o versículo quem está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo nós herdamos uma nova natureza uma natureza espiritual no entanto no entanto o velho homem ele está adormecido lembra que eu falei do versículo que um abismo chama outro abismo quando a pessoa começa a beber ela perde um pouco seu sentido ela começa a agir de uma forma diferente e aí agora começa a falar besteira imagine um cristão com a cara cheia de pinga eu estava vendo um vídeo do pastor aquele pastor que ele é comediante que as palestras dele geralmente é com comédia Cláudio Duarte se não me engano e ele estava dizendo que ele acredita que vai chegar um momento em que dois irmãos vão chegar na cantina da igreja e vai dizer minha irmã duas cervejinhas e uma poção de torresmo olha só olha só o nível e sinceramente eu não duvido do jeito que as coisas estão andando do jeito que as pessoas hoje em dia estão buscando nas escrituras um pretexto para justificar os seus desejos carnais pessoas estão buscando hoje nas escrituras bases para poder defender os seus vícios bases nas escrituras para poder defender aquilo que elas quando eram do mundo praticavam e ainda hoje não se libertaram e agora querem buscar uma base bíblica para poder defender e voltar as práticas mundanas isso nos leva para aquele versículo que está lá escrito no livro de Pedro no livro de segundo Pedro versículo 21 e 22 porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de lama se Cristo nos libertou nos deu uma nova vida porque iremos voltar atrás as velhas práticas os velhos costumes a velha maneira de viver com os velhos hábitos com os velhos vícios porque não gastarmos o nosso tempo meditando na palavra do Senhor esse tempo que você gastaria para se embriagar porque você não gasta o mesmo tempo para meditar nas escrituras ou estar de joelho buscando a presença de Deus para que ele possa trazer um avivamento genuíno sobre as nossas vidas sobre a sua vida sobre a igreja do Senhor para que volte a haver milagres para que volte a haver batismo no Espírito Santo em crianças para que nós possamos voltar a ver crianças sendo cheias da presença de Deus profetizando tendo revelações tendo visão sendo usadas por Deus para curar porque você não utiliza o seu tempo para buscar as coisas que são de cima as coisas espirituais porque tentar usar textos bíblicos para você ocupar a sua mente ocupar o seu tempo com coisas vãs passageiras que não traz nenhum tipo de edificação para as nossas vidas todas as coisas me são lícitas mas nem todas as coisas convêm é o que está escrito no livro de de primeiro coríntios capítulo de número 6 versículo 12 todas as coisas me são lícitas mas nem todas as coisas convêm todas as coisas me são lícitas mas eu não me deixarei dominar por nenhuma então não se deixe dominar pelo desejo ardente as concupiscências da carne os desejos carnais quando se refere a estes lados que não irão trazer nenhum tipo de edificação para sua vida espiritual só vai te distanciar de Deus e o terceiro o terceiro tópico diz ministro cheio do espírito santo olha só ministro cheio do espírito santo não diz aqui ministro cheio de mosto ministro cheio de vinho ministro com a cara cheia de vinho embriagado não é tanto que existe critérios para aqueles que desejam episcopado aqueles que desejam ocupar cargos ministeriais vamos ver no livro de 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 timóteo primeiro timóteo capítulo de número 3 do 1 em diante essa é uma palavra fiel se alguém deseja o episcopado excelente obra deseja convém pois que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher marido de uma mulher vigilante sóbrio honesto hospitaleiro apto para ensinar não dado ao vinho não espancador não cobiçoso de torpe e ganância mas moderado não contencioso não avarento olha só as recomendações lembra o que foi que Deus falou para para Arão e os seus filhos Levítico 10 8 9 e falou o senhor Arão dizendo vinha ou bebida forte tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrades na tenda da congregação para que não morrais estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações para fazer diferença entre o santo e o profano e entre o imundo e o limpo então existe uma diferença nas ações entre o santo e o profano entre o justo e o ímpio aqui é uma ordenança para os sacerdotes para o sumo sacerdote Arão e para os seus filhos os sacerdotes só que quando nós vamos lá para o livro de de primeiro Pedro capítulo 2 versículo 9 diz mas vós vós quem pegamos esse versículo e aplicamos para a igreja do senhor então nós quando diz mais vós ou seja é eu e você mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real a dação santa o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz então meus amados nós somos se nós somos sacerdotes podemos pegar o que Deus falou para Arão para seus filhos para não bebermos bebida forte não ingerirmos bebida forte então nós vivemos aqui que nós temos que viver uma vida completamente diferente daqueles que não andam segundo a lei do senhor temos que mostrar que nós somos diferente a nossa forma de pensar de agir de vivermos na sociedade tem que ser diferente como eu já falei no começo dessa aula o álcool é uma das maiores causas de morte acidente e morte aqui no nosso país e porque nós iremos contribuir com essa indústria assassina uma indústria que tira vidas da mesma forma um cigarro o crente pode beber o crente pode fumar o crente pode fazer tatuagem o que é mais que o crente pode fazer Deus ele nos chamou para sermos diferentes para sermos uma expiração para este mundo para sermos agentes influenciadores deste mundo ou será que ele nos chamou para sermos imitadores deste mundo vamos fazer como Paulo sedes meus imitadores como eu também sou de Cristo mas vamos para um caso para finalizarmos esta lição que está escrito no próprio livro de Daniel capítulo 1 versículo 5 olha só e o rei ele determinou a ração de cada dia da poção do manjar do rei e do vinho que ele bebia e que assim fosse criados por três anos para que no fim deles pudessem estar diante do rei versículo 8 e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a poção do manjar do rei nem com o vinho que ele bebia portanto pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar e o que foi que Daniel Sadraque Mesaque Abidinego escolheram se alimentar de legumes e beber água ao invés do vinho ou seja não quis se contaminar vamos seguir a postura de Daniel vamos escolher não nos contaminarmos com esse tipo de coisa melhor é não beber outro versículo que me veio a mente agora está lá no livro de Eclesiastes eu gostaria de compartilhar com você olha só Eclesiastes capítulo 7 versículo 2 melhor é melhor é ir a casa onde há luto do que ir a casa onde há banquete porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração olha só Salomão ele está dizendo que é melhor ir é melhor ir a casa onde há luto do que ir a casa onde há banquete imagine que a casa onde há banquete certamente vai ter bebida alcoólica quando você vai a casa onde há luto imagine que uma pessoa morreu de acidente não pelo fato dela estar embriagada mas pelo fato da outra pessoa o causador do acidente está embriagado avançar um sinal e tirar a vida daquela pessoa que estava com a vida corretamente estava sóbria e agora os seus parentes e amigos vão a casa onde há luto e quando olha para aquele caixão olha para aquela pessoa que está ali seu amigo que morreu ainda na sua juventude por causa da imprudência de um condutor e ele olha para aquela pessoa para aquele jovem aquela jovem e começa a refletir e pensar hoje ele está aí talvez amanhã pode ser eu imagine que essa pessoa ao sair daquela casa onde está em luto daquele velório se ela for dirigir carro ou moto como você acha que ela vai dirigir você acha que ela vai passar em sinal amarelo você acha que ela vai avançar o sinal vermelho ou você acha que ela vai ter cautela respeitar todas as sinalizações parar no sinal vermelho aguardar o sinal verde abrir para ela poder sair sim ou não ela vai refletir porque ela sabe que ninguém está livre da morte como Tiago ele disse a nossa vida é como um vapor de água que aparece por um tempo e depois desaparece a pessoa está vivo hoje mas amanhã ou hoje mesmo por qualquer motivo por uma circunstância da vida pode morrer eu lembro que a mãe de um companheiro meu de um amigo ela estava dentro de casa na cozinha da sua casa e de repente alguém veio para matar o neto dela que estava sentado na varanda quando o neto viu aquele cidadão com arma para disparar ele entrou correndo e a outra pessoa o agressor ele disparou vários tiros para dentro da casa daquela senhora não atingiu o neto dela mas ela que estava na cozinha atrás da geladeira a bala atravessou a geladeira e acertou ela lá na cozinha imagine que nós não estamos seguros hoje nem dentro da nossa própria casa casa devido ao alto índice de violência no nosso país então a pessoa quando sai daquela casa daquele velório ela sai refletindo sai mais cautelosa de lá tomando todos os devidos cuidados mas a pessoa que vai a um banquete ela enche a cara de cachaça e isso altera completamente o seu sentido se ela anda de carro não vai respeitar sinalização vai passar no sinal amarelo e até sinal vermelho podendo até tirar a sua vida e a vida de quem estiver consigo ou a vida de outras pessoas inocentes por isso que salomão ele disse melhor ir a casa onde há luto do que ir a casa onde há banquete olha só porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração as pessoas que estavam naquele banquete enchendo a cara de cachaça quando saem dali desrespeitam as leis de trânsito desrespeitam o seu próximo o seu semelhante por isso que salomão em sua sabedoria nos deixou esses versículos extraordinários para nossa meditação e a nossa reflexão então eu recomendo que o cristão ele não ingira nenhum tipo de bebida alcoólica essa é a minha visão baseado no que eu aprendi com os meus mestres os meus pastores e que conservo até hoje este pensamento mas a bíblia não condena a bíblia pode não condenar mas mesmo assim eu não concordo com cristão tomar bebida alcoólica eu espero que você tenha gostado desta lição deixa o seu joinha deixe um comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais nós poderíamos dar muito mais referência falar sobre os recabitas está lá no livro de jeremias no capítulo jeremias no capítulo 35 leia jeremias capítulo 35 os versículos primeiros você vai ver a história dos recabitas e como eles não não ingeriam bebidas alcoólicas porque eles tinham aprendido desta forma com seus pais e tinha conservado então o que é que eu deixo para você aqui de aprendizado como conclusão aquilo de bom que você aprendeu com os seus primeiros mestres os seus primeiros pais na fé concebe porque hoje em dia as coisas estão cada vez se afrouxando e o que é que eu digo não houve uma reforma na porta estreita que Jesus ele deixou nas escrituras a porta continua sendo estreita estão querendo alargar mas continue trilhando o caminho estreito que conduz a vida eterna quem quiser ir pela vida pelo caminho largo pela porta larga vamos continuar ensinando e mostrando que a salvação requer renúncia requer que você abandone as velhas práticas e que você tenha uma vida santa diante de Deus busque as coisas que são do alto e desta forma você estará seguindo a Jesus verdadeiramente como um bom cristão vamos ficar com o que aprendemos com os nossos pais na fé e que é útil e agradável eu eu sou um conservador da sã doutrina e dos bons costumes da igreja que é Moisés Santos sou obreiro aqui na igreja evangélica assembleia de Deus no estado de Sergipe na cidade de Aracaju na pessoa do pastor Gilmar Araújo se você é novo aqui no canal se inscreve aqui no canal deixe seu comentário dá um joinha compartilha nas redes sociais e até o próximo domingo um forte abraço e fica na paz de Cristo Jesus nosso Senhor tchau tchau